Um flagrante que correu às redes sociais, motoristas virando na contramão, atravessando pelo canteiro central da Radial Leste. Muita gente achou que se tratava de um arrastão, mas na verdade, era um protesto de moradores de uma comunidade próxima à avenida. Nós conversamos com os motoristas que passaram pelo local. Um deles nos disse que os assaltos são tão frequentes nessa região, que quando o primeiro carro desvia do bloqueio, os outros já acham que é assalto. E foi aí que a confusão começou. Essa imagem está rolando, eu recebi no meu WhatsApp umas 30 vezes, só o Lombardi me mandou 5. Veja. Trânsito parado e desespero. Essas imagens feitas por um morador mostram toda a confusão. Assustados, muitos motoristas sobem no canteiro central e pegam o sentido contrário da via. Em seguida, policiais chegam no local. O vídeo foi feito do alto de um prédio por uma moradora. Essa mulher, que não quer se identificar, estava no trânsito quando a confusão começou. Ela relata o medo que sentiu. Estavam desviando o trânsito da pista mais à direita, para todo mundo ficar preso ali na Radial, na pista do centro. E quando eu cheguei lá, a pista estava completamente obstruída. Muita fumaça, pessoas andando com camiseta, cobrindo o rosto, andando pelo meio dos carros. Ela estava a caminho de uma festa, mas precisou mudar o trajeto. Eu fui uma das que tive a possibilidade de jogar o carro por cima do canteiro e pegar a Radial voltando. Em uma rede social, um policial militar se manifestou e disse que moradores de uma comunidade próxima ao local fizeram uma manifestação depois de uma intervenção policial. Por isso, os motoristas se assustaram, mas que não se tratava de um arrastão. A confusão toda aconteceu bem aqui nesse ponto da Radial Leste, a principal via de ligação entre a Zona Leste e o centro de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que não houve nenhum registro de roubos e arrastões nesta região no dia do ocorrido. Como que é trafegar aqui pela Radial Leste? É, está perigoso, viu? O índice de assalto está muito grande por aqui. Esta moradora conta que os casos de violência acontecem com frequência. De arrastão, de assalto no ponto do ônibus, isso não tem hora, né? Seis horas da manhã, a pessoa indo trabalhar. Depois da confusão que foi gravada, ela diz que o medo é ainda maior e que tenta evitar passar pela Radial Leste. A gente nunca teve problema, a gente chegou a ser o bairro mais seguro de São Paulo e agora a gente não consegue mais sair de casa com segurança.